E aí meus queridos, beleza? Aqui é o Jovem Anjos, a mais um vídeo das vezes aqui, um vídeo de um jogo um pouco diferente chamado Papers, Please. Bom, eu acho que esse bagulho aqui tá meio alto ainda. Sim, também não. Vamos deixar assim mesmo. Seguinte, Papers, Please, no que se baseia esse jogo? Nesse jogo você é basicamente um fiscal de fronteira. Tantos jogos por aí onde você é um herói de guerra, um semideus ou um demônio, e aqui você é um fiscal de fronteira. Bom, vamos começar o vídeo sem mais enrolação. Dia 1, New. Eu não sei o que que é Pulled, mas é isso aí, o seu nome foi Pulled. Eu vou trabalhar disso aí mesmo. Sei lá, eu não sei, eu não sei o que tá escrito aqui. É isso aí, eu sei que tão falando que... Ah, o que acontece nesse jogo é basicamente o seguinte, né? Vocês devem saber, devem... Você tá querendo saber a história de verdade. Estamos nesse país aqui, o nome dele é Artotska, Artotska, sei lá, deve ser um país russo, não sei. Muito provavelmente. E o que aconteceu, depois de seis anos de guerra, ele abriu as fronteiras de novo pra pessoas poderem entrar no país. E a sua função é ser o fiscal dessa fronteira, né? Desse país reaberto novamente aí. Eu e minha família fomos pra um apartamento em East Greston. Eu sou da classe 8. Glory to Artotska, Artotska. Eu não sei pronunciar essa porra. Beleza, aí temos um jornal. Greston Border Checkpoint opens at least. After six long years, can the Ministry of Education keep us safe? Walk to work e assim começa o jogo. 23 de novembro de 1982. Eu andando ali até o meu ponto, né? Aqui é uma fila de uma galera querendo entrar. Ministro of Admission, Oficial Bulletin. Inspetor... Ah, vou ser um inspetor, não um fiscal. É mesmo uma coisa. Bem-vindo a sua nova posição aqui no Checkpoint de Greston Border. Eu tenho que fazer as estampas se a pessoa pode entrar ou não na parte da entry visa, nos documentos. Bom, no primeiro dia eu só posso permitir que entrem cidadões, cidadãos, né? De Artotska. Pay attention to Passport Nationality. Esse aqui é o símbolo da... Do país, aqui da Artotska. Aqui também tá falando o país de onde a galera vem. É fácil, vamos guardar essa porra. Chamar a galera pra entrar, abrir o portãozinho. Vamos ver o senhor. Papers, please. Hum... Agora eu acho que o som ficou meio baixo. É assim mesmo. É... Beleza. O cara é que é Artotska. Foto bate com o cara. O nome não tem como saber se o nome dele tá certo. East Greston é a cidade que a gente tá. Ou seja, é a cidade. É uma cidade, tipo, correta de se estar aqui. M, male, masculino. Está dentro do... Data de validade aqui, né? Do... Documento. Então tá certo. Vamos ver aqui em Approved. Aí nisso é só devolver pra ele. Que ele entra. E eu chamo o próximo. O jogo é baseado basicamente nisso. Mas como eu sou um fã de jogos com ideias inovadoras ou diferentes. É... Eu gostei bastante. Bom, beleza. A pessoa é de Impor. Ou seja... Desculpa, mas a senhorita não pode entrar. Foi mal. Vamos chamar o próximo aqui. E assim eu tenho que ir indo. Né? Conforme... Quanto mais pessoas eu conseguir, melhor será o meu lucro no final desse dia. O cara é de Republia. Ou seja, já não pode colar aqui também. Não, o cara mandou me fuder. Ficou putinho, tá ligado? Bom, eu joguei um pouco desse jogo. Não sei se eu joguei muito, porque eu não sei até onde ele vai. Hum... Ela é Vital. Female. Orvete Vonor. Regional Map. Orvete Vonor é uma cidade das que estão dentro do bagulho, né? Que pode funcionar. Tá certo. Tá certo. Tá certinho, bonitinho. Vamos lá, então. A senhora pode entrar. Parabéns. Senhora. Ai, ai. É, no começo o jogo é fácil mesmo, né? Meio... Meio lerdo assim mesmo. Minha data de trabalho... Ah, o cara esqueceu os documentos, tá ligado? Como o cara vem querendo entrar num país e esquece o documento, tá ligado? Bom, a minha jornada de trabalho vai até as seis horas. Se vocês sabem ler relógio analógico, vocês sabem o que seriam seis horas. Bom, República, não posso te aceitar aqui. Você poderia fazer o trabalho mais rápido, né? Vamos lá, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Vamos lá, vem logo, chavarca. Essa porra. Ah, não pode. Você é de... De esquerda, que eu dou de... Coletia. Não pode. Porra. Você não entende, mano? Eu sou morador dessa merda. Filha da puta. Vamos ver esse próximo. O legal é que aparecem sempre caras aleatórias, nomes aleatórios. Ah, você é de Coletia também, então você não pode entrar. Desculpa, meu amigo, mas não pode. Não é permitido você entrar nessa porra. Desculpa aí, cara. Vindo de errado. Vamos ver essa véia louca aí. Vamos para Disney. Sim, é uma cidade de Artotska. Bom, vocês viram que deu seis horas, né, galera? Vamos só ir embora. Deixa eu só... Aceitar a lazarenta aqui. Demorou. Foram nove pessoas hoje. Vamos ver aqui, ó. End of day 1. Manage your expenses using the checkbox below. Bom, seguinte, eu tenho aqui minha esposa, o meu filho, o meu mother-in-law. Não sei o que significa. Essa é a minha mãe, de algum jeito aí. E meu tio. Ambos estão ok. Né? E o que acontece? Savings era o que eu tinha, o salário que eu recebi foi 45, acho que eu recebo 5 conto por pessoa. Ranch, acho que é para pagar, tipo, para a casa, não sei. Aí eu posso escolher se eu pago ou não a comida ou se eu pago ou não o aquecimento do lugar. Vamos pagar para todo mundo ficar feliz, né? Sobrando 25 dinheiros. Vamos lá. Hoje é o meu segundo dia. Enter restrictions to relax. Admit for ignorance. O que acontece? No segundo dia desse jogo, a galera começa a admitir aí o governo de Artotska, começa a aceitar estrangeiros que tenham o seu documento em ordem. Aqui, ó. From today... Forasteiros podem entrar, são permitidos de entrar se tiverem um passaporte válido. Eu tenho esse botãozinho aqui da inspeção, que eu posso analisar discrepâncias. Entre inspect mode using the red button or desk. Que vocês vão entender conforme eu vou jogando. Vamos começar aqui. Abriu o portão louco. Papers, please. Hum, esse carão zero. A foto está batendo. É masculino, sim. Aqui a validade está certa. Singleton é uma cidade de... Da United Federation. Singleton, exatamente. Então, pelo jeito, está tudo certo. O senhor pode... Adentrar ao nosso país. Sem causar nenhuma putaria, por favor. Bom, vamos ver esse aqui. Papers, please. Masculino. A foto, sim, parece ser a dele. Porém, hum, aqui está. A data de validade está inválida, ou seja... Desculpa, senhor. Mas é isso aí. O senhor não entra nessa porra, não. Vou chamar o próximo aqui. Hum, gostoso, né? Não pode faltar o catarro nosso de cada vídeo. É você mesmo na foto, senhorita? A discrepância detectada. Não é a mesma foto. Não sei o que você está falando. Essa sou eu. Ah, bom, beleza. Como a foto não está passando com você... Eu não vou deixar entrar, porque eu sou um bosta. Eu sou chato pra caralho. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver esse homem aí. Ah, ele provavelmente é de... Artotska. Ah, o cara está com pressinha. A data está certa. A foto é igual a dele. Para a Disney. Aqui é uma cidade de Artotska. Masculino. Sim, vai lá, vai lá pegar o seu... O seu busão, o seu pedaço de merda. Na final dele. Vai se foder, mano. O seu bosta. Papers, please. Opa, outra... Tá. Jaman. Isso é uma mina ou é um cara? Porque, né? Achamos a discrepância aqui. Por que você está se perguntando? Bom, como o projeto está errado... Desculpa, mas eu não deixaria você entrar aqui. Vamos ver quem mais aqui. Esta moçoila. Eu look bored. Se você tiver tempo, venha ver a gente. Tá, eu ganhei um bagulho louco aqui. Istgrast tinha uma cidade de Artotska. Female, a foto sim é ela. Validade, tudo dentro dos conformes. Vamos lá, então. Deixar ela entrar. Não esqueça de visitar. Demorou. Ganhei essa porra aqui. The Pink Vice. Esse cara louco aqui. Masculino, a foto está certo. True Glorian. Ah. Não preciso nem fazer nada agora, né? Para quem não entendeu, tem um invasorzinho aqui, louco. Pô, agora era visgo, mano. Puta que pariu. O cara não está nem tão longe assim. O maluco não consegue me errar. Bom, a pegada desse jogo é a seguinte. O que acontece é que você está em torno. Você é um país que acabou de ter uma guerra. Que abriu as fronteiras de novo. E existe todas essas putarias. Nossa. O de hoje foi mais curto por causa de um ataque terrorista. Ou seja, não teve tempo de eu deixar atender muita gente. Ou seja, eu recebi pouco. Estou com 5 reais aqui de sobra. Bom, vocês viram que é assim. O jogo não é monótono. Ele não vai acontecendo só daquele jeito. Acontece muitas coisas em cada dia do jogo. E, bom. É isso aí. É basicamente esse jogo. Eu achei a ideia interessante. Não sei se vocês gostaram. Porém, se vocês gostaram e quiserem de novo. Que eu traga mais vídeos desse jogo. Se vocês querem que eu traga um vídeo desse jogo por em outro formato. Deixem aí nos comentários aqui embaixo. Beleza? Eu vou encerrar o vídeo por aqui então. Muito obrigado por esse vídeo até agora. Se você gostou, está ligado. Dê joinha, favorita e compartilhe. Que ajuda bastante na divulgação do mesmo. Lembrando que meu Twitter, meu Facebook e a página no Facebook estarão tudo aqui embaixo na descrição. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Alcentitec. Uma empresa online aí de hardware. Essas coisas mais aí assim. Link também estará aqui embaixo na descrição. E se você nasceu no canal e quiser acompanhar para quantos vídeos novos. Vou clicar em se inscrever aqui embaixo. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado por esse vídeo até agora. E falows!